Aqui pegar os abadá, abadá, tamanho de abadá na mão, né meu bem, pegou o pé né, não, porque eu não tinha, e eu peguei aqui logo XG, não sei nem, GG dava beleza, peguei logo XG, se nos faz sobrar, barraquinha da customização de abadá, olha aqui, papotinho aqui de vocês, muito massa, aqui tem muita gente, galera do chapéu, muito tranquilo para pegar abadá, nós compramos pela internet, mas isso já tem um tempão. Só tudo trabalhando, deixando os abadá mais bonitos ainda. Então, recapitulando, aqui é o nosso hotel Sunshine, essa é a vela já dançando, e ali vai ser a festa. É, foi rapidão para chegar, gente. Estamos pertinho demais, né, esse? Do lado. Aí o pessoal que está fazendo abadá, como é que é nome? Abadá não, como é que é nome mesmo? É customização. É customização dos abadá. Tudo barato aí, gente. Olha aí. Foda, cerveja gelada em barato aqui, moça. Começa rápido. Pesal, cerveja gelada em barato. E aí, não é grande mais sanduíche, não? Tá aparecendo. Vai aguentar? E é da Bahia? Café. E era de quê? Não, era da Bahia, não era de banana? Não, era de banana, é. É banana burger. Banana burger, tem banana aí. Agora assim chegou o meu, caprichado que nem ontem, batatinha, a poquinha. Tá dando conta? Esse é o de banana, porque ano passado você comeu um de banana, repetiu de novo? É um ano de verão que eu vim comer o banana burger. Aê. Olha aqui, meu bem, que lindo. Guaraná. Vai tomar Guaraná? Cachoxa, né, sem gás. Não, não, aqui ó, mas aqui tem o limão, tem o sal. Vai ser tomar Guaraná. Então é bom, tá bom, vamos ter um sal. Então vamos tomar. O que que é isso agora, minha mãe? Milk shake. Milk shake? Com caldo de chocolate. É que o nosso canal tem criança, aí não pode. Olha, mas na realidade é o diabo contraído. Sai dessa. Olha. Olha a barraca da Zete. Olha a Zete aí, Zete. Aê, Zete. A Maia nós tá aí de novo. É milk shake, não é isso, meu bem? É. Vai leite condensado. Molhando. Olha aí, ó. Leite de chocolate. Né, Zete? Gente, o negócio é... O que é que é? Isso é tudo, mas essa é a minha. Aquela não deve nada, né, Zete? Ô, gente, é difícil. Ih, você vai passar. Tem um planta aqui? Ô, pô, mano. Ó, mas tá bom, né? Fica sem expressão. Como essa coisa é safadão. Ok, safadão. Vamos lá, safadão. Bora, safadão. Aê, menina. Aê, gente. Galaporto 2020. Vamos que vamos. Já entramos, gente. Ó, tá lá na frente. Bora, bora. É safadão. Fala com ele. Fala com ele. Fala com ele. Aê, pessoal. Fala com ele. Tá vendo a gente? Acelerando foto. O painel. Dois mil... E vinte! Já na Porto, axé moá! Vai curtir o safadão hoje, ó! A safadinha aí! Vai lá! Olha as dançarinas ali, hein! Vai cantando! A outra! Isso é pra ele! E quem sabe vai cantar! Vocês vão me ajudar, vamos! Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o microbe era uma vez morrer Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Mais a frente! Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que foi Vai fazer isso! Fazendo todo dia! Maija, ó Não! Não, não! Não vai me ajudar, quem vai? Ai! Cadê o gritinho, meus meninas? Tchau, 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 tchau Como eu sei que muitas das meninas não estão indo para a academia Academia de vocês vai ser aqui, agachamento todas, por gentileza, vamos lá, agachamento Não vinha vai no chão, só, não vinha vai no chão, só, só, só Não vinha vai no chão, não vinha vai no chão, não vinha vai no chão, só, só, só Se eu quero polanzia, ai, ai, ai 20 reais, 20 reais, gente, ó Agora eu mora no hotel, que eu não me alha, assistindo a lavera Quero aduar a novidade nova, esse é o máximo Esse é o passinho mais básico que eu lhe gritei Já tem, já tem, já tem Já tem, já tem Esse é o sapatão Vai, 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 vai Vai comigo, meu velho Aê, meu velho Aê, sabe tudo, gente Alô, galerinha do YouTube Aê, o galerinha do YouTube Aê, o galerinha do YouTube Aê, o galerinha do YouTube Minha galopinha está brilhante Ela seca a gente Ela seca a gente Minha safada está mano Senta, senta, senta Senta, 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 senta Eu estou Música Música Só as mulheres solteiras, levanta as mãos Vamos perguntar de novo, só as mulheres solteiras Levanta a mão as mulheres casadas Oxe, é mais casada que solteira Então preciso dizer que não é porque a mulher casou Música Soca, soca, toma, toma, na chiba Vai começar Soca, soca, toma, na chiba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Muito bom, nós vamos segurar A gente se desce a Deus, eu não me lembro do povo feliz Subindo e desce da ladeira, atrás do próprio jocante Subindo e desce da ladeira, atrás do próprio jocante A bola é comigo, dá a bola é comigo Se você dá comigo, é pecado, pecado Pode jogar a bola Já não viu, já não quero é vida nenhuma Pra quem se anda a poupa, não pra crer Pra rave o seu, eu não tô com o cão Com o cão, com o cão, com o cão, com o cão Com o cão, com o cão, com o cão, com o cão Já faz uma do GG Pra rave o seu, pra rave o seu, pra rave o seu Dá dois cachaceiros presentes aí Se tem champó, se tem tequila, se tem Argentina Se tem brasileiro, vai vira, vira, vira Vai não virar, vira, 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 vira Pra ela de ser, terceiro Com o cão, com o cão, com o cão, com o cão Com o cão, com o cão, com o cão Pra rave o seu, pra rave o seu Pra rave o seu, pra rave o seu Pra rave o seu, pra rave o seu E se tem a pena, deixa ela vira Hoje a noite é dela, deixa ela se abraçar Hoje ela pede a minha 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 Hoje ela pede a minha